Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o Hot Stab. Aqui é a pega dele, o handle, onde eu pego com manipulador, geralmente com manipulador de 7 graus de liberdade. E aqui no manipulador de 5 graus de liberdade, que é o Headmaster, tem um suporte, que é o suporte para eu transportar. Agora eu vou puxar, já estou tirando a ponteira do Stab. Esse orifício aqui é por onde o fluido percorre, é pressurizado. Esses anéis pretos são os O-rings, que isolam as câmaras. Essa parte da ponta branca aqui é o teflon, que é um material polimérico que ajuda no amortecimento e na hora também da instalação, quando chega no pórtico, tem um contato, tem um impacto, então isso ajuda. Então, esses O-rings, eles isolam as câmaras. Aqui eu tenho uma câmara de injeção. Eu vou tentar aqui, porque eu estou com o celular na mão, vou mostrar para vocês. Eu tenho uma segunda câmara também. Então, elas estão isoladas entre si por esses O-rings, quando eu pressurizo. Aqui são as mangueiras de porta A e porta B, então esses orifícios são as portas. Porta A e porta B. Onde nós injetamos o fluido em alta pressão. Então essa aqui é a ponteira do hot stack. Aí a gente chega lá na hora da instalação e insere a ponteira no pórtico, no orifício. Vou tentar colocar aqui só com uma mão mesmo. Vou mostrar para vocês. Apontei aqui. Pronto. Aqui na outra ponta, está a pontinha dele aqui no teflon. Bem fixo aqui. Então, esse aqui é um exemplo de uma ponteira de hot stack. O reservatório desse sistema está aqui na traseira do veículo. Porque o que eu injeto é um fluido biodegradável e contrastante. Então aqui, essas bolsas aí, que a gente chama de bexiga, é o reservatório com fluido. Está cheio de fluido aqui, olha a bombinha. Que bombeio pressuriza e aquelas mangueiras ali vão para a porta A e porta B que eu mostrei para vocês. Ok? Elas estão interligadas. Porque é o mesmo reservatório, está sendo somada a quantidade aqui. E aí, o nosso sisteminha de hot stack funciona dessa maneira. Então, o que eu tenho que ter no sistema de hot stack? Reservatório, bomba, ponteira, para fazer a injeção do fluido em alta pressão. Aquela bomba lá é tocada pelo sistema hidráulico do ROV. Então, assim ficou mais fácil de vocês entenderem o sistema de hot stack. Ok?